Uhul! 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 Não choro Meu segredo é que sou Rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não tô Não choro, não Desço Massaco meu medo Mas caro minha dor Já sei sofrer Não preciso de gente Que me orite Se você me pergunta Como vai? Respondo sempre igual Tudo legal Mas quando você vai embora Mundo meu rosto no espelho Minha alma Sora Vejo o rio de janeiro Vejo o rio de janeiro Meu corpo Não salvo, não mudo Meu sujo olho vermelho Não fico parado Não fico calado Não fico quieto Corro, choro, coberto Tudo mais Tudo mais Abonverso Intitulado Mal Secreto Tudo mais Abonverso Intitulado Mal Secreto E tudo mais Não choro E tudo mais Meu segredo é que sou Rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro Não choro, não Confesso Mas sacro Meu meu Mascaro Minha dor Já fiz sofrer Não preciso de gente Que me oriente Se você me pergunta Como vai? Respondo sempre igual Tudo legal Mas quando você vai embora Manda o meu rosto no espelho Minha alma chora Vejo o rio de janeiro 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 Obrigado Obrigado